Estamos aqui presentes nesse dia Durante mobilização que se iniciou em frente à Assembleia profissionais da enfermagem, técnicos auxiliares e entidades sindicais se reuniram para reivindicar a implementação do piso salarial para a classe O movimento acontece em todo o Brasil A primeira coisa é destravar o pagamento do piso salarial para a enfermagem do Tocantins Nós estamos aqui hoje demonstrando nossa insatisfação com os gestores públicos O governador do estado, os prefeitos e os patrões das clínicas particulares dos hospitais particulares que não pagam o piso salarial Alegando que não tem recurso, mas sabemos que tem recurso no orçamento do estado Nos municípios também já tiveram tempo para colocar esses recursos E aguardando também, tentando pressionar também o governo federal nessa mobilização para que ele publique a MP que vai quantificar qual a fonte de recursos que virá para o pagamento do piso salarial Tanto parte que virá para o município como para o estado Como para os hospitais que são contratualizados A implantação do piso salarial e a carga horária de 30 horas para a classe já é uma reivindicação antiga É o primeiro suspiro e o último suspiro É a enfermagem tomando de conta do paciente Seja na hora do nascimento, cuidando da mãe e do RN, do recém-nascido Ou então na UTI, ou então no pronto-socorro Quando a pessoa está no momento mais vulnerável A gente não sente essa valorização Tanto dos governantes, tanto da população Poucas pessoas da população veem a valorização que a gente precisa E poucos a gente recebe No ano passado, o projeto que estabelece o piso salarial para a classe Chegou a ser seccionado pelo governo federal Mas foi suspenso no STF alegando falta de recurso O prazo para que o problema seja definitivamente resolvido De acordo com a classe, é até o dia 10 de março Caso contrário, os profissionais entrarão em uma greve geral Estamos aqui juntos, Sintra, CET, CETO e Corém e toda a categoria E se não fizermos isso, hoje vamos deliberar aqui dia 10 de março Até lá, não tiver nada disso, nós iremos fazer uma greve geral no estado de Tocantins Começando dia 10 de março O Tocantins tem aproximadamente 20 mil profissionais enfermeiros e técnicos em enfermagem Em unidades públicas e privadas Antes nós tínhamos a luta pela carga horária de 30 horas Juntamos as duas num projeto e não saiu Saiu o piso salarial aprovado pelo Congresso Nacional Mais de 20 anos nós estamos lutando por esse piso salarial e pela carga horária Agora estamos querendo o piso e depois vamos brigar pela carga horária É uma luta histórica por essa categoria que foi primordial na pandemia Que salvou a nossa população no atendimento à nossa população